Fala galera tudo certo para quem não me conhece eu sou João e o vídeo que vem aqui hoje é um AMV de One Piece do canal flimpo One Piece AMV Edge of my life deve ser o nome da música é um mv me indicaram a ele não é até que não é tão antigo tem uma quantidade grande de visualização deve ser um mv bem interessante de assistir então vamos ver como que esse mv se ele é bom mesmo se vocês estiverem gostando dos reatos do canal já deixa um like aí se inscreve no canal no sininho para receber as notificações e sem mais enrolação para o vídeo que eu e a música mesmo é porque não tem negociação Loro no Zoro! Nossa! Ginecadokizu! Mindo! Nossa! Talvez eu tenha que borrar o papai da imagem aí, pra não levar ele do tutorial matar. Tchau! Tchau! Esse é o que nós ficamos juntos. Eu não sou bem, gente! Como euPopo-lito, é o meu nome do inimigo... Algunas meixas que eu ganho, por isso só eu farei. Quando eu moro, o inimigo foi tão difícil que eu venço. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL